Padre Patrício Muniz, filho de Francisco João Muniz, e nascido na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, a 2 de abril de 1820, faleceu cidadão brasileiro no Rio de Janeiro, depois do ano de 1871. Vindo para o Brasil com sua família na idade de 8 anos, aqui começou sua educação literária, que foi concluir na Europa, graduando-se bacharel em Direito pela Faculdade de Paris e doutor em Teologia pela Universidade de Roma, onde foi ordenado presbítero secular. Foi vigário de Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis, no atual estado do Rio de Janeiro, professor de História Sagrada no Seminário de São José da Antiga Corte, Arcade Romano com o nome de Clemenes Messeide, membro do Instituto Episcopal Religioso, da Sociedade e Ensaio Filosófico do Rio de Janeiro, escreveu A Religião, periódico religioso e político, entre 1848 e 1851. Este periódico redigiu com o padre, doutor, Manuel Joaquim de Miranda Rego, e depois, a Tribuna Católica, entre 1851 e 1853. Foi principal redator desse periódico o cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Possui uma única obra filosófica, Teoria da Afirmação Pura, publicada no Rio de Janeiro em 1863. E aí Abertura da Afirmação Pura, Abertura da Afirmação Pura,